Música Música Una mujer sana dice que veía morir Música Cuando la abrazó y la besó Dudo ese ponía gemelar Música Dice que su marido no la sabía parecer Música Ya aunque la anterior Al libro no puede ver Después que no la ha vestido Él era más de comer Hoy no más Música 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 Muita chica foi doido e o perro contou Marido e marido nasce, por isso eu não abandonou Foi assim, linda manito O meu marinho, eu vou morrer O meu marinho, eu vou morrer Porque eu olhei, eu vou morrer O meu marinho, eu vou morrer Com seguida, e adiós por teu querer Que eu te buscaba, vai ali aqui Nelha ree Para quem não lhe busque, que não lhe busque, que não lhe busque a rai, com o antigo amigo, que não lhe busque, que não lhe busque, com a mania. Listo! Listo! Boa! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL